É o Super Campeonato de Vôlei de Praia, disputa com duplas masculinas e femininas do Piauí, do Ceará e do Maranhão. Você vai acompanhar os jogos com a participação da campinha olímpica Juliana Felisberta. Troque dois quilos de alimentos por um ingresso na Caloproduções no Riverside Shopping e se divirta. A Bisa Entretenimento realiza mais um grande evento esportivo. De 16 a 18 de junho, Teresina recebe o Super Desafio de Vôlei de Praia. Duplas do Piauí, Ceará e Maranhão disputam esse título emocionante. A grande final acontece dia 18 de junho na Estação THE, na Avenida Zequinha Freire. Presença confirmada de Juliana Felisberta, campeão olímpica de vôlei de praia. Troque dois quilos de alimento por um ingresso na loja da Caloproduções no Riverside Shopping. Super Desafio de Vôlei de Praia. De 16 a 18 de junho, na Estação THE. Transmissão da final ao vivo, na Rede Meio Norte. Patrocínio Secretaria de Estado do Esporte. Governo do Estado do Piauí. Apoio Federação Piauiense de Vôlei. Vamos agora à Viena, na Áustria. Olha ela aí, olha ela aí. Socorro Sampaio, um luxo. Boa tarde, socorro. Tudo bem? Depois da chuva, né? Olá, Amadeu. Boa tarde. Boa tarde para todos aí no Brasil. Serenou? Não, aqui está igual Belém. A gente está marcando encontro depois da chuva. É sempre no final da tarde. Uma chuva muito forte, Amadeu. Parece que essa Toró Tropical dura poucos minutos, vai embora e o sol aparece. Vamos aí, Ari, com a manchete Trump. Socorro Sampaio. Ao Viena, na Áustria. Trump. Trump inédito. Trump pela primeira vez. Olha o Trump aí fazendo história, Ari. Vamos lá, fake news. Trump vai ao tribunal como o primeiro presidente americano indiciado por crime federal. Pois é, Amadeu. Esse é o segundo indiciamento do ex-presidente Donald Trump. Só que agora o caso é federal. É uma acusação federal, aquele caso que a gente mostrou aqui no Agora, em que o FBI precisou dar uma batida na casa da Flórida do ex-presidente Donald Trump, porque ele levou para lá, ele tinha em posse vários documentos sigilosos do governo americano, documentos que ele deveria ter enviado ao Arquivo Nacional quando ele deixou o poder. Então, ontem, o próprio ex-presidente anunciou que foi convocado a comparecer a um tribunal federal na próxima terça-feira em Miami. E aí, por que Miami? Porque os documentos foram encontrados na casa dele da Flórida e é onde o ex-presidente mora, onde ele passa a maior parte do tempo. Donald Trump enfrenta sete acusações. O Departamento de Justiça não divulgou que acusações são essas. Mas a equipe de advogados já ventilou que são acusações que vão desde obstrução de justiça à violação de lei de espionagem. Hoje, o ex-presidente anunciou que agora tem mais uma pessoa indiciada no caso. É um assistente dele. O Walt Nauta, ou Nauta, ele foi assistente do Trump na Casa Branca e depois virou assistente pessoal do presidente quando ele deixou o poder. Também hoje, Amadeu, agora à tarde, anunciaram dois advogados do ex-presidente, deixaram caso. Anunciaram que não trabalham mais para o presidente. É o Dean Trustee e John Broly. Os dois deixaram caso. O presidente já está aí arrumando novos advogados. Ex-presidente que diz que é inocente, que isso aí é uma guerra política, que é o presidente Biden fazendo isso, que não quer que ele seja candidato no próximo ano. Redes de TVs dos Estados Unidos, entre elas a ABC, a ABC e a CNN, divulgaram uma fita em que o ex-presidente assume que levou os documentos para casa, que eram documentos classificados, eram documentos sigilosos. Esse áudio foi obtido pela equipe do procurador especial que investiga o caso e na gravação o Trump conversa com uma pessoa, estaria sendo entrevistado para um livro e ele diz, olha, eu tenho aqui esses documentos, olha aqui, olha aqui para você ver. Foram documentos, isso aqui foi tudo escrito pelos militares. Isso seria o teor dessa fita. A gente lembra que no último mês de março o ex-presidente foi indiciado por ocultar um pagamento pelo silêncio de uma ex-atriz pornô, que ele teria tido uma relação íntima. Nesse caso, o republicano enfrenta 34 acusações criminais de falsificação de registros comerciais pelo Estado de Nova Iorque. O julgamento desse caso já foi marcado, começa no dia 25 de março do próximo ano, que é um ano eleitoral. Há também aquele caso da Geórgia. Um condado do Estado da Geórgia ainda vai anunciar, deve anunciar em breve, se o Trump é acusado. O Trump e aliados acusados de tentar interferir no resultado das eleições presidenciais de 2020 no Estado. A gente lembra daquela gravação em que o presidente, na época, o presidente Trump dizia, olha, arruma aí os votos, a gente tem que tirar essa diferença do democrata Biden. E ainda tem investigação pela invasão do Capitólio, se o Trump teria incitado essa invasão em 2021. Agora, com tudo isso acontecendo, Amadeu, a popularidade do ex-presidente entre os republicanos principalmente está subindo. Quem diria? O Trump, nesse primeiro caso que ele foi indiciado, o de março, ele, como sempre faz a público, ele tem a própria rede social, ele pediu mais doações para enfrentar os democratas, para a campanha dele, o presidencial do próximo ano, e ele conseguiu muita grana. E agora, Amadeu, ele está fazendo a mesma coisa. Está pedindo mais ajuda, mais dinheiro para conseguir vencer os democratas em 2024. Será? Farei aqui uma digressão rápida. Contra o Trump tem batom na cueca, tem fita de vídeo, tem documento registrado em cartório, todos os crimes de A a Z estão aí, crime sexual, crime federal de documento, coisa que o crime de responsabilidade, tem tudo. Aí é uma salada completa, é tipo quando a gente vai, como é, Ari, que a gente vai nas festas da calor e tem aquela, você pode beber tudo, como é que é o nome? Open, open food e open bar. Open bar de crimes, open bar de crimes. E mesmo assim, se a justiça não retirar ele da disputa, vai ser Biden contra Trump. É a mesma coisa aqui do Brasil, é a mesma coisa aqui do Brasil, guardadas as semelhanças e proporções. Mas eu quero é ouvi-los. Isso aqui é só a digressão de um curioso. Mas eu quero ouvir os especialistas, começando com o Joãozinho. Aí a situação dele só tende a se agravar. Eu acho que quando chegar o período, a minha dúvida é se ele vai estar elegível. Porque ao contrário de alguns países aqui do Cone Sul, em especial o Brasil, tudo depende muito do, aqui tudo depende muito do panorama político. E essas questões, por exemplo, comerciais lá, a fraude comercial que ele comenteu, ele, por exemplo, ele contratar a moça lá para prestar os serviços que ela prestou, não era crime não. Mas o que ele fez para encobrir é crime, né? É a saída do idiota, né? O cara cria um crime, ele cometeu um crime para causar uma infração. Então você acha que a justiça vai barrar? Eu acho que ele vai ser barrado. Pela justiça. Pela justiça. O Samadiel ficou assustado o quão a parcela da sociedade é idiotizada de doar para o Trump com essa narrativa dele de que precisa derrotar os democratas, sendo que o Trump... Comunistas, meu irmão. Isso, os comunistas, sendo que ele tem ali uma fortuna avaliada em 2,5 bilhões de dólares. E, além disso, se esperava que esses crimes aos quais ele é acusado ajudariam ali aos demais pré-candidatos do Republicanos a ganhar musculatura, como o ex-vice-presidente Mike Pence, também o governador da Flórida, o DeSantis. Só que o que se vê é que realmente é, como os bolsonaristas, um eleitorado extremamente fiel ao Donald Trump. E se ele não for barrado, ele vai ser o candidato do Republicanos e vai...